Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de World of Warcraft. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto que a gente deixou a desejar no vídeo passado, tá? Que é a respeito de controles no ovo e como que faz pra poder utilizar ele. Eu tava mal informado, não tava sabendo como fazer e eu achei que era só plugar e colocar pra jogar que já ia funcionar. Mas na Blizzard não é bem assim que funciona, então a gente tem que fazer da maneira corretinha pra poder fazer o controle pegar aqui no jogo e pra poder se divertir no game usando joysticks, beleza? Antes de mais nada, eu queria agradecer um inscrito no nosso canal que nos deu a expansão de World of Warcraft Dragonfly. Mano, obrigado de coração mesmo. Ele pediu pra não ser revelado o nome aqui, então eu vou respeitar a vontade dele. Mas mano, obrigado, eu te agradeço demais. Te agradeci já no pessoal e agradeço aqui publicamente também, porque quando a gente recebe as coisas, é legal a gente falar que recebeu. Eu não vou vir aqui pagar de bonzão falando que eu já comprei o Dragonfight, sendo que eu não comprei, eu ganhei. Então, muito obrigado mesmo. Vamos fazer bastante conteúdo dessa expansão. A galera do canal acredito que vai curtir bastante esse presente que você deu também. E eu agradeço em nome do canal, em meu nome, em nome da galera que vai acompanhar os vídeos aqui. Então, mano, valeu demais, tranquilo? E, manos, tem um boost de personagem aqui também que a gente vai criar conteúdo a respeito disso aqui, mas eu vou gastar mais pra frente, tá? Do level 60 esse boost aqui. A gente ganhou edição heróica, então tem montaria, tem os petzinhos e tem o boost de personagem. Eu vou entrar aqui já no meu boneco. Eu tô dentro de uma dungeon, manos, porque eu já tentei gravar esse conteúdo aqui pra vocês três vezes. Mas toda vez que eu plugo o controle no meu... Eu configuro o controle no meu PC, O meu OBS, ele resolve reconhecer o meu controle do Playstation como um controle de... Como é que fala? Ele reconhece o meu controle como se fosse um dispositivo de entrada de áudio. Aí eu gravo o vídeo e eu vou ver depois, eu tô totalmente sem áudio, sem nada. Deixa eu... Eu... Acho que se eu sair pela porta da dungeon aqui, eu já vou conseguir fazer o que eu quero fazer, mostrar pra vocês, tá? Mas é muito simples, mano. Eu tô utilizando aqui o controle do Playstation 5, que é o console que eu tenho, Mas acredito que se vocês plugarem o controle do Xbox, também vai funcionar perfeitamente. Calma aí que eu... Pera aí, manos, pera aí. O meu controle já tá funcionando e eu já tô fazendo os bagulhos no controle aqui, ó. Já tá rodando, só pra vocês terem... Só pra vocês terem uma noção. Beleza, ó. Já tô jogando pelo controle, tá vendo, ó. Já tô pulando com o personagem aqui, a câmera já tá funcionando. Mano, tô marcando o bicho aqui, ó, pulando, bolinha, R2 e bola pra tacar granada, mandando o pet bater, tá vendo? Comando pra matar e... Nossa, a hora que eu ia dar um tiro mortal nele aqui. É que no outro vídeo, que não deu certo, eu tinha feito uma quest aqui, né, mostrando o controle funcionando tudo. E... Gravei como que a gente faz o mapa, mostra o mapa. Esse vídeo aqui vai ser um pouco resumido, porque já tá ficando tarde e eu tenho que correr, manos. Então, pra não ficar sem vídeo hoje, pra vocês entenderem como é que funciona, basicamente, toda essa mágica que acontece com o seguinte comando. Você tem que vir aqui no seu... no seu chat e digitar a barra console. Aí você põe gamepad enable, enable, né, e põe 1. O meu já tá habilitado, então ele não vai recarregar a tela, mas o de vocês ele vai dar um reload na imagem aí pra poder habilitar o controle. A partir disso, já vai aparecer o símbolo das habilidades aí nas suas barras. Tá vendo que na minha barra ali já tá aparecendo L1X, L2X, bola, quadrado, tudo. O jogo, ele já pré-configura pra gente como que vai ser. E aí, quando você começa a mexer nos atalhos, vai ficando um pouco complexo, porque às vezes você tira. Se eu configurar o X pra uma habilidade, eu já tiro ele do pulo aqui, ó. Tá vendo? Se eu configuro o L2 e o R3 pra uma habilidade, eu já não consigo mexer com a minha câmera. Então, ó, tá vendo? Eu tô mexendo com a câmera direto no controle, tá? Ó, aí os botões de andar, normal. Botão de interrupt, tá? Já tá configurado ali, no caso. Então, uma coisa que eu aconselho pra vocês, ao invés de já sair mexendo em keybind e ficar meio perdido, faz esse seguinte teste. Por exemplo, a minha habilidade, ela tava aqui, ó. Essa habilidade da tia da serpente. Mas aí, eu quis colocar no triângulo, eu coloquei aqui, beleza? Você viu que eu mexo no mouse, ele já volta pra configuração de mouse e teclado. Então, se eu puxar o bicho aqui, ó. Marquei, fulei, bati nele aqui. Tô utilizando o mouse e teclado, ó. Mandei o pet bater. Só que o meu tiro da serpente foi lá pro set. Então, eu meio que tenho que me adaptar novamente. Se eu aperto o tab, eu tenho a habilidade de correr. Bater esse cara aqui, ó. Tô batendo no mouse e teclado. Beleza? Ó, mouse e teclado. No meio da batalha, peguei o controle. Ele já ativa pra mim as paradas do controle. E eu já consigo continuar batendo aqui no controle, ó. Tá? L2 e X. L1 e pra baixo é a minha habilidade de cura. Me curei. Então, pra esse começo, pra eu conseguir me adaptar bastante com o controle. Eu tô perdendo um certo tempo olhando pra barra. Mas acredito que conforme eu for pegando memória muscular, as habilidades vão sair mais tranquilos. Ó, eu já sei que se eu olhar pro teto... Apertar. R1 e X. Pera aí, tem que chegar perto de um alvo. Tá sem alvo aqui. Esse cara aqui que tá sozinho, ó. Eu vou tentar bater nele sem olhar, ó. Tentar memorizar. Marquei. Pulei nele. Mandei o pet bater. Fodei. Fodei. L1 e X. Não sei o que tá. Esqueci. Já morreu. Nem sei o que eu fiz, mano. Mas já morreu. Vocês viram que eu tava olhando pro teto aqui. Tentando memorizar as paradas. Então, a gente consegue começar a ativar essa memória muscular. E outra coisa que é super legal. Se você começar a jogar com um personagem desde o level zero, tá ligado? Começar um personagem novinho ali. E já ir configurando as habilidades dele desde o começo. Mano, você vai aprender a jogar no controle com uma facilidade. Surreal, tá ligado? É mais difícil pra gente que já tem uma caralhada de habilidade. E tem que memorizar isso na ordem correta que a gente costuma utilizar no mouse e teclado. Porque quando a gente joga no mouse e teclado, a gente já sabe. A gente já sabe mais ou menos a ordem das skills que a gente quer utilizar, né mano? Então, basicamente, isso influencia na nossa memorização aqui. Na nossa mecânica de jogar. Outra coisa, mano. Botão de interação. Se eu chegar... Vocês viram que eu dei o loot aqui, né? Se eu chegar perto e apertar a setinha do controle pra direita, eu faço o loot. E sai andando. Outra coisa, configurei minha montaria pra ser L2, R2. Então eu já puxo a minha montaria, aperto o X pra pular. E eu já posso sair voando tranquilamente pelo mapa pra fazer novas missões e tudo. Mas, Ruli, quero saber o mapa da próxima missão. Pra onde que eu vou? Aperte Start. Você já consegue ver aqui no mapa, ó. Pra onde você vai. Tá? Eu quero vir nessa missão aqui, por exemplo. Ó, 10 estilhaços de vidro. Então, eu sei que é mais ou menos pra lá. Eu vou me colocar na direção. Eu vou apertar o Start aqui pro mapa sair. Ah, Ruli, quero abrir minha bag. Aperte o Select. Ele vai puxar... Vai aparecer essa... A mãozinha, né? Também que eu tô no controle aqui, ó. Tá aparecendo a mãozinha. Aí eu venho aqui na bag. Clico o botão com esse aqui, ó. Com R1. Aí apareceu meus itens. Quero equipar. Põe o mouse em cima. R1. Equipei. Quero equipar o cinto. R1. Aí eu quero equipar. Com certeza. Sim. Não trocou. Beleza. Vem aqui. É que tem botão... Vocês vão perceber que tem uma peculiaridade, manos. Se eu clico com o botão R1 aqui, ó. Ele não faz nada. Porque R1 eu uso ele pra equipar. Se eu utilizo o R2, aí ele fecha a janela pra mim. Então a gente vai ter que acostumar com quais situações a gente pode utilizar o R1 pra selecionar e quais situações que a gente pode utilizar o R2. Eu confesso pra vocês que de tanto tentar gravar vídeo de controle... Ó, o vídeo passado que eu tentei gravar que não deu certo, mano, foi 40 minutos de vídeo. Eu consegui gravar uma dungeon. Joguei uma dungeon. Fiz em peste, jogando no controle. Passei alguns maus pucados. Pegamos nível 58. Ó, se eu quiser ver como é que tá o meu char, eu aperto select. Venho aqui, ó. Character. Aperto R1. E vejo aqui como é que tá o meu char. Tá level 58. Item level 102. Fechei. Continua minha vida. Beleza? Então eu vou fazer mais uma quest aqui pra vocês. Pra vocês verem o quão simples é jogar com controle. Tá? Esse vídeo não vai ficar longo. Por conta de... De tempo mesmo. Pra não ficar sem postar nada, guys. Eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando as funcionalidades do controle. E o próximo vídeo eu prometo pra vocês que eu trago uma dungeon jogando full no controle. Tá? Vai ser uma dungeon. E depois eu faço um vídeo no PVP também jogando só de controle no PVP. Pra vocês verem o quanto é legal. Esse... Essa nova opção que a gente tem agora no WoW sem ter que colocar addons externos, né? Porque antigamente a gente tinha que colocar um addon. Ele modificava a interface pra gente poder utilizar controle. Uma coisa que eu senti falta. Ele mantém a barra de skill na mesma posição. Então visualmente não é tão atrativo. A gente fica confuso na hora de apertar os botões. Mas aí colocando o addon você consegue combar o addon agora e melhorar isso aí. Outra coisa. Você pode modificar a posição das paradas. Se eu apertar select aqui, ó. E eu vim aqui... Eu não sei onde que faz pra ir no... Aqui, apertar a interrogaçãozinha. Se eu vim aqui em opções... Opções... Aí eu aperto select de novo. Eu vim aqui em atalhos do teclado. Tô fazendo tudo pelo controle, tá? Não tô usando o mouse. Eu vim aqui, ó. Modo de atalho rápido. Eu posso vir aqui e definir qual skill que eu quero, ó. Se eu quiser que o meu triângulo fique aqui, eu defino ele aqui. Tá? Se eu apertar o R2... Deixa eu ver se é o R2... Ah. É, eu não vou conseguir mudar a skill agora. Então eu coloquei o triângulo aqui na primeira skill. E já era. Se eu quiser colocar o L2 e triângulo aqui, ó. Eu vou mudando, tá vendo? O R1 eu vou deixar aqui mesmo. O R1 a gente poderia colocar numa skill bem legal, né, velho? Por exemplo, eu posso ir chegando pra casa as habilidades. Eu tô só... Na verdade, eu tô só fazendo isso mesmo. Porque aqui vai ficar sem. Então, eu vou... O grande segredo de utilizar isso aqui da maneira mais... Mais otimizada possível é modificar aos poucos, tá? Se você mudar tudo, você não vai conseguir fazer nada. Seu personagem não vai sair do chão. Você não vai bater nos bichos. Não vai dar dano. Não vai conseguir fazer nada. E aí você vai ficar puto. Falar, ah, jogar no controle é uma bosta. Não quero jogar no controle. Agora, se você mudar aos poucos... Ó, vim aqui, ó. Mudei uma skill de posição. Vou finalizar. Vou dar um ok aqui. Finalizei. Vou fechar. E eu quero... É... Eu quero que essa skill aqui, agora, ela venha... Ai! Ataquei, bosta. Calma. Preciso chegar mais perto. Deixa eu matar o alvo aqui agora, porque deu ruim. Bater ele rapidão. L2 triângulo pra dar a seta. L2 e X. No começo é muito normal a gente olhar pro bagulho de habilidades ali, tá? Vou chegar aqui e lutear pra vocês verem, ó. Apertei pro lado direito na setinha, luteei. Tranquilo. A real é que eu tinha que fazer isso aqui, ó. Só que eu roubei e fiz pelo mouse mesmo. Beleza? Então agora a gente já tem o triângulo na primeira habilidade aqui. Visualmente, pra mim, é mais fácil essa habilidade ficar ali, cara. Porque, ó, vou interromper. Ai, era pra cima. Meu interrupt tá no R1 e pra cima. Então o que que eu vou fazer, cara? Eu vou colocar meu interrupt aqui no R1, ó. Porque apertar dois botões pra você interromper uma skill é uma ação muito complexa. O cérebro não... coisa. Então toda vez agora que eu for bater no bicho ali, ó. Por exemplo, vou bater. Manda meu pet atacar ele. Bater aqui. Aqui. Vou dar mais uma habilidade. Vou finalizar ali com o tiro mortal. Beleza. Ele nem castou nada. Luteei. Não deu nada. R2 eu sei que é a minha habilidade de speed. Então eu vou vir aqui. Quero matar esses bichos aqui agora, ó. Vou dar um... Vou utilizar isso aqui. Beleza. E vou começar a atacar tudo que eu tenho aqui. Bola. Granada. R1... Ai, tentei interromper, não deu. Vou ter que me curar um pouco. X. L1 em bola. Tiro mortal. L1 em quadrado, que é a habilidade que dá um dashzão lascado. Ó, tá vendo? Ó, a gente já consegue começar a trabalhar com bichos que são muito mais poderosos e vem em bando, né? A gente consegue ter um pouco mais de raciocínio pra fazer isso. Vamos aqui agora, ó. Vou dar um quadrado ali. Triângulo. Aí eu quero dar um giro. L2X, que é o meu ataque mais forte, L2X. Mas enquanto ele carrega, eu posso ficar mandando o pet bater. Beleza. Eu quero interromper um bicho, mano. Vamos pular nesse cara aqui. Ó, se eu saio de perto do bicho e vou pra perto do outro, tá vendo que o meu target muda, ó? Isso é muito legal, mano. Isso é muito legal. Então, pra interromper, a gente não precisa mudar o target. A gente tem que ir pra... Foda que tem hora que os bichos ficam tudo colados. Tem hora que não tem o que fazer, porque os bichos ficam tudo colados. Ó, vou mandar o pet atacar lá. Vou mandar umas flechinhas pra já ir dando um poisonzinho nele. Se eu quiser pular, eu uso o gancho, mas eu cheguei na distância mais perto aqui e não consegui. Aí, era pra ter interrompido. Esqueci. Tem que ficar ligeiro. Matar ele aqui. Ó, chegou perto, mano. Chegou perto do bicho, você já tem... Ó, interrompi. Uh, minha primeira habilidade interrompida com sucesso. Aí você tem que raciocinar o que você tem que apertar pra você poder interromper, amigo. Batando o bicho ali. Tiro mortal. E finalizou. Pegamos o item da missão. Ah, gente, já saiu da área da missão, mano, ó. Vou usar a habilidade pra me curar. Se eu quiser meter uma camufla aqui, já tá bindado a minha habilidade de camuflagem. Tranquilo. Quero chegar marcando aquele cara ali, ó, e já vou pular nele. Você vai se arrepender de pisar nessa terra. Mano, começou a memorizar, meu amigo, ó. Vai poder jogar no controle tranquilo. Tem personagens que é muito mais tranquilo essa questão de memorização. Ó, interrompi, ó. Tá vendo, ó. Já tô começando a memorizar a minha tecla do interrupt. Agora é um botão só, então ficou... Ficou sensa. Marquei. Mandei o pet atacar. Flecha. Mano, eu vou jogar muito pelo controle, guys. Juro. Juro pra vocês, porque é muito... O mesmo trampo que você tem pra olhar pro teclado, pra aprender a jogar com... Ó, interrompi. Tá vendo? Agora, filho. Beleza. O foda... Sabe o que que é o tenso? É o tenso que eu ainda não aprendi a contornar? Se eu quiser voltar no mouse e teclado... O meu interrupt veio pra cá. O meu 1 tá... Ó, aqui ficou triângulo bindado. Tá ligado? Porque, ó, tá vendo que essas teclas aqui, elas não voltaram pra mouse e teclado? Porque eu bindei em cima do numérico. Aí, por eu ter bindado essa tecla em cima do numérico, se eu apertar 1, nada acontece mais, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que ver como que eu faço pra criar perfis, pra poder jogar no controle e pra poder jogar no teclado a hora que eu precisar. Entendeu? Porque vai ter hora que eu vou ter que pegar o teclado aqui e puxar ele, não vai ter como. Agora, se eu vier aqui em opções, por exemplo. Modo de clique rápido. Eu vou bindar aqui de novo. 1 e 7. F7. Aqui é... F8. Aqui eu não tinha bindado nada. E dá um OK. Eu posso restaurar padrão também, né? Não, não vou restaurar... Ó, se eu restaurar o padrão, ele tira todas as minhas... Minhas keybinds, ó. Ok. Substituiu pra padrão. Automaticamente, quando ele substituiu pra padrão, aqui fica os controles, porque aqui não pega nada. E aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pode ser feito de uma seguinte maneira também. No jogo, se eu vier aqui em opções de mod de edição, eu tenho várias barras de habilidade. Cadê? Barra de... Por exemplo, eu tenho essas aqui. Barra de mirifó, confronto, extra... Ah, não, não é aqui não, guys. Perdão. É aqui, ó. Opções, barra de ação e eu posso habilitar várias barras de ação aqui. Tá vendo? Tá vendo que eu habilitei essas barras? O que que pode ser feito? Definir essas barras. Pra jogar... Essas barras pra jogar no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, o foda é as skills, mano. Por exemplo, se eu boto a skill aqui, ela não fica em duas barras ao mesmo tempo. Ou fica... Deixa eu ver. Fica. Nice. Então, aqui eu poderia definir keybinds de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu poderia definir só as keybinds de controle. Tá ligado? E aí eu teria essa variação. Eu ainda não pensei na melhor maneira de fazer isso não, tá? Eu tô sofrendo aqui. Porque no momento é ou eu jogo de controle ou eu jogo de teclado. Porque, ó, ao fazer isso... Se eu digitar aqui, ó, barra... É... Console... É... Gamepad... Enable... Oxi, Maria. Enable... Enable... E zero... Ele desabilita... Só que tem que ter as letras maiúsculas, né? Console... Gamepad... Enable... Zero. Eu tô desabilitando. Desabilitei controle. Eu dou um reload. Ele vai sumir meus botões ali do... Aqui, ó. Ele sumiu. Tá ligado? Se eu tentar mexer com o analógico aqui, ó, já não mexo mais. Desabilitei o controle. Então, aí eu viri aqui, ó. Opções. É... Opções mesmo. Atalho. Atalho rápido. Aí é o que eu faço. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Shift 1, Shift 2, Shift 3, Shift 4. Aí, aqui, ó. Q, E, R, F, Shift Q, Shift E. Beleza? Aqui, ó. É... Shift Tab. Tab. E só. Por enquanto é só. Shift R nessa aqui, porque é pra pegar a montaria de Repair. E aqui tá tudo certo. Beleza? Então, eu dou um OK. Tô pronto pra jogar de novo no mouse e teclado. Pular no bicho. Chegar batendo. Habilitando. Metendo bomba em área, mandando pra gente pra atacar. Pronto. Mouse e teclado. No Final Fantasy, a gente tem uma opção que é o seguinte. Eu vou lá nas opções e ativo o controle. Ele cria outras barras pra mim. Tá ligado? Eu não perco o que eu fiz. E isso aqui, mano, tinha que ter demais. Tá ligado? Eu ainda não aprendi onde que vai pra poder arrumar esse tipo de situação. Porque aqui, eu sei que eu consigo criar perfis de HUD. Né? Eu consigo vir aqui, ó. Modo de edição. E eu criei o perfil Huli. E eu posso criar um novo perfil aqui, ó. Moderno pré-definido. Tô em outro perfil. Não tô mais no perfil do Huli. É, talvez essa seja uma boa, hein, manos. Aí, o meu perfil moderno... Mas eu quero... Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no perfil do Huli. Vou compartilhar. Copiar para a área de transferência. Aí, eu vou vir aqui no perfil... Aí, eu vou importar um novo perfil. Vou colar aqui o nome do esquema. É, controle. Huli controles. Esquema, espécie de personagem? Não. Ok. Importei. Aí, agora eu tenho dois perfis. Esse aqui vai ser o Huli... É... Mudar nome. Huli teclado. Huli seus teclados. Huli teclado. Salvei. Beleza. Huli controle, Huli teclado. Se eu mudo... Não muda nada, porque é o mesmo esquema, tá? A barra tá grande aqui. Eu já defini grande e tal. Coloquei isso aqui mais pro canto. Desabilitei a barra lateral ali. Beleza. Só que se eu vier no Huli controles... Fechar isso aqui e dar o console enable. Vamos ver. Console gamepad enable 1. Ok. Beleza. Vamos lá. Tô. Agora eu venho aqui, ó. Nesse perfil, eu posso bindar as habilidades do controle do jeito que eu quiser. Porque ela não vai dar pau. Entendeu? Então, eu viri aqui, ó. Vou fazer no teclado pra ser mais rápido. Opções. Atalho do teclado. Lança. Modo atalho. Então, eu venho aqui, ó. Vou apertar o select pra puxar o meu... Olha quando você começa a fazer com o controle, aí... O teclado, aí ele buga. Então, eu venho aqui, ó. Quero que essa habilidade seja o triângulo. Que essa habilidade aqui seja o L2... L2 e X. Que essa habilidade aqui... Não foi, né? Não dá pra fazer no controle, no coisa. Então, você tem que fazer o seguinte, ó. Sai de tudo. Sai de tudo. Aperta. Select. Aí, você vem aqui nas opções. Aperta pra abrir a opção. Tô fazendo pelo controle agora, tá? Vou em opção. Select de novo. Atalho do teclado. Lançar atalho rápido. Aí, eu vou vir aqui, ó. Já vou bindar. L2 e X. Bola. L2 e bola. Quadrado. L2 e quadrado. Já tá bindado, né? Mas eu tô re-bindando. Aí, eu vou deixar aqui. R1. L2, R1. R2. L2, R2. L2, R2. L2, R2. L2, R2 não puxa. Quando eu tento bindar. Olha que doideira. Vamos cancelar. Tá vendo? É cheio das coisinhas. É cheio, cheio, cheio. Cheio. O que eu tô falando pra vocês é pra bindar essas teclas pra ficar justamente configurado só pra ser jogado no controle, tá? Não vai ter como nessa HUD aqui jogar no teclado. Então, o que eu vou fazer? Vamos de novo, ó. Modo atalho rápido. Aí, eu vou vir aqui. L2, X, bola. L2, bola. Quadrado. L2, quadrado. L2, triângulo. L2, quadrado. Aí, aqui, ó. Só tô reforçando. L1, X, L1 e bola. L1, L2 e bola. L1 e quadrado. L2, quadrado. L1 e triângulo. Triângulo. Essas aqui eu não vou mexer, não. Só pra vocês verem a diferença. Ó. L2 pra cima. L2, L2 pra baixo. Tananã. Pro lado. Pro lado de lá. Fechou. Eu inverti a ordem aqui, mas enfim. E aqui, ó. L1 e pra cima. L1 e pra baixo. L1, L1 e pro lado. Isso aqui, por enquanto, eu não vou colocar nada. Tá? Provavelmente, eu vou substituir essas habilidades aqui na barra. E aí, ó. Ao clicar em OK. Tem OK. E fechei. Tá tudo configurado, certo? Se eu mudar pro teclado. Acontece bosta nenhuma. Porque o jogo é loucura. Entendi. Era pra ter ficado aqui configurado triângulo, mesmo assim, mano. Não era pra ele ter aceitado o meu teclado, tá ligado? Olha que doideira. Senhor, toma conta, viu? Se eu... Vamos... Tô testando, tá? Tô testando com vocês no vídeo aqui. Se eu vier aqui em modo de edição. Mudar pro teclado. E OK. Continua. Bindado do jeito que eu bindei no outro perfil. Ou seja, essa porra de perfil. Funciona pra nada. Tá? Então... Não vai ser assim que a gente vai fazer configuração, mano. De controle e teclados separados. Ó de atalho rápido. Posso restaurar padrão? Aí vai mudar tudo aqui em cima de novo. É foda. É foda. Tinha que ter um esquema, velho. Um esquema só pra controle. O que que é isso aqui? Ahn... Rola e controles. Se eu bicho no controle, aparece todas as habilidades ali. A real, eu acho que não pode bindar nada, velho. Não pode bindar nada. Porque quando eu bindo o... Ó, o triângulo... Olha, bugou. Buguei, buguei, buguei um bagulho aqui. Ali era quadrado, não pegou quadrado. Vocês vão passar um estresse. Vocês vão passar um estresse pra poder bindar as paradas. Então a gente vai fazer o seguinte. Vou vir aqui em menu de atalho. Rola e controles. Exclui esse esquema. Por quê? Porque não serve de nada. Rola e teclado. Vou tampar o rola e seus teclados. Aí a gente faz o seguinte. Vem aqui no opções. Tecla de atalho. Modo de atalho rápido. Restaurar padrão. Ok. Ok. Modo de atalho rápido. Aí, ó. Eu vou bindar aqui, ó. Um, dois, três. Fora que se eu bindar aqui com o controle ativado, ele vai desabilitar minhas funções de controle, mano. Vocês acreditam? Ó, vou fechar. Eu tenho que dar o barra console. Gamepad. Pad enable. Zero. Pra arrumar o teclado. Isso aqui que eu tô fazendo, tá? Barra reload. Nossa, o servidor vai desligar ainda. Meu Deus do céu. Aí eu venho aqui. Modo de edição. Não. Perdão. Opções. Tecla de atalho. Modo de atalho rápido. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. F1, Shift2, Shift3, Shift4. Q. Não. Como é que é? Q, E. Não. É aqui mesmo. Q, E. R, F, Shift, Shift, Q, Shift, E. Aqui é o Shift1. Aqui. Tab, Shift, Tab, Shift, F. Beleza, eu uso isso. Ok. E aí, quando você quiser jogar no controle, a máxima premissa vai ser essa. Quando você quiser... Quando você quiser jogar no controle, ó. Você vai dar o comando, barra, console, gamepad enable 1. Ele vai resetar seu game. Vai ativar o controle. Vou mexer aqui. Vai aparecer as habilidades. Você vai pegar e vai arrastar as skills pra onde tem que ser. No controle. É isso. E aí dá pra ser feliz. Porque até a gente aprender a fazer perfis pra poder fazer isso, mano. Vai demorar. Mas é bom, é bom. É bom não. Na verdade é ruim. Mas já é uma vitória comparado ao que a gente tinha, tá? Então a gente reclama, mas reclama consciente de que a gente tá melhorando. Tá progredindo. Ó, vou apertar o L2, R2 aqui, ó. Já vou puxar minha mount. Ah, a câmera tá muito perto. Não tem importância. Ajeita no próprio controle. Ah, olha, ó. Eu quero esse bicho aqui. Essa habilidade aqui. Isso aqui. Isso aqui. Quadrado. Aí eu interrompo o bicho. Parece que eu me interrompo de errado. Eu fico trocando target a todo tempo, mano. Se você ficar se movendo, tá ligado? Fico trocando target. Matei. Matei. Peguei o target de todo mundo. Completei a missão. E agora eu vou aqui falar com não sei quem ali dentro. Eu sei que o meu R2... Ah, eu já usei a habilidade de speed aqui. Então, there is no... Ah, aqui a gente vai matar um candando aqui. Nossa. Tô na bad, mano. Deixa eu utilizar... Consegui interromper um, mas o outro já não deu. Tá vendo? Ó, vocês viram que eu cheguei perto dele. O target mudou pra ele. E eu já consegui interromper. Nossa senhora, velho. Agora eu tô sem a habilidade de cura. Será que eu consigo matar? Ó, vou tentar matar aquele cara ali só de longe. Só usando as habilidades do Hunter. Beleza. Agora é esse cara aqui. Esse cara aqui não adianta. A gente vai ter que chegar nele. Ah, interrompi o errado porque eu mudei de... Cara, é difícil? É, eu venho aqui e mexo no espelho. Ok. Entrei no espelho. E aí, o famigerado chefe. Então, eu vou marcar ele. Vou utilizar o bagulho no chão aqui pra eu poder ter mais damage. Vou começar a bater nele aqui. Beleza. Não tô conseguindo utilizar. Interrompi, porque agora eu interrompo no controle, rapaz. Tá achando que você é quem, mano? Tem ela a rua? Próximo passo agora é masterizar... Ah, agora eu não te interrompo. Masterizar minhas habilidades pra poder fazer PvP assim. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas eu acho que a gente tem a capacidade, mano. Morre não, pet. Morre não, pet. Seu mortal. Finalizou. GG, velho. Ó. Pega o loot. Quero ver o que tem na bag. Select. Vem aqui na bag. R1. Abriu a bag. Um monte de coisa pra vender. Vem aqui. Fechou a bag. Ih, cliquei errado. Fechou a bag. GG. Volta a comandar. Quero puxar minha mount e sair voando. Puxei minha mount e sair voando. É isso, mano. Quero ver qual que é a próxima missão. Aperte Start. Seleciono ali, ó. Ah, vou naquela lá em cima. Vou naquela lá, ó. Aí eu sei que é pra lá. Já era. Aperte Start some e eu vou embora. Lembrando que peguei mais uma nova habilidade. Aperte Select. Vem aqui. Tá falando ali, ó. R1 pra abrir o menu. Aí eu venho aqui e seleciono onde que eu vou... Ah, peguei mais um ponto aqui, ó. Nessa árvore do Runter. Então eu posso colocar Golpe do Rápido e chance de lançar Boleadeira Ártica. Isso aqui pro PVP é muito forte. Mas isso aqui, ó. Dando ajudante aumenta. Isso aqui é muito bom também. Chance de crítico é muito bom. Então você tem que mirar. Aqui, ó. Isso aqui faz meu comando pra matar. Passa a ter duas cargas e causa 15% a mais de dano. Isso aqui é violento, véi. Tá ligado? Então eu vou colocar aqui, ó. Mais um pontinho. E vou... Eu não vou conseguir chegar aqui, eu acho. Precisaria upar mais três níveis, né? Pra chegar aqui. Então eu teria que tirar. Acho que não dá pra ter duas últimas habilidades ao mesmo tempo. Teoricamente. Não sei. Já tô aprendendo um pouco sobre essa árvore de habilidades. Vim aqui. Fechei. Continua minha gameplay. Beleza, mano? Então... É isso. É assim que se joga no controle. Infelizmente a gente... Eu não descobri ainda como é que faz pra poder colocar dois perfis. Pra poder alterar entre teclado e controle. Porque tem situações... Principalmente no começo. A gente vai se sentir um pouco desesperado. E vai querer voltar pro mouse e teclado. Então você tem que insistir ali com o controle na mão. Tentar fazer as coisas. Pra poder pegar a memória muscular. Pegando a memória muscular as coisas vão sair mais tranquilos. E vocês vão conseguir jogar como se estivéssemos jogando. Tá ligado? Igual a galera que joga Overwatch no PC e joga Overwatch no Play. Mano, eu tenho uma dificuldade incrível pra jogar Overwatch no Play. No PC eu já consigo jogar bem mais tranquilo. Porque a mira é mais precisa e tudo. Então é tudo questão de adaptação. Já vi muita gente destruir jogando no console o Overwatch. Beleza, mano? Então vai desligar o servidor aqui em 30 segundos. Então vamos ficar o vídeo por aqui, beleza? Eu vou deslogar minha conta. Vou deslogar. Vamos ver se eu consigo deslogar... Pelo... Pra gente fechar o vídeo bonitinho. Ó, vou apertar o Select. Vou vir aqui no cantinho. Vou apertar. Sair do jogo. E é isso. Apertar o Select de novo. Vem aqui. Sair agora. E pronto. Deslogamos o game. Tudo no controle. Tudo bonitinho. E é só questão de acostumar, beleza? Boa sorte pra você que vai testar fazer essa feature aí. No próximo vídeo eu vou tentar trazer uma dungeon jogando no controle. E no próximo vídeo a gente faz uma BGzinha jogando no controle. Pra ver como é que vai ser o nosso desempenho. Questão de dano. Se a gente consegue realmente acompanhar os outros DPS. Se a gente consegue ser útil, né? Dando os interrupts na hora certa. Nos bichos certos. Vocês viram que é meio complicado. Você virar pro bicho que você quer interromper. Mas costume. Eu acredito que vai dar certo. E a gente já progrediu bastante do que era antes, né? Porque antes era ó. Sacrifício. Beleza? Um beijo. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Nossa. Até engasguei com a saliva. Obrigado por tudo, mano. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou.